Vamos! Corre! Toda história tem um começo. Vamos descobrir a origem do mal. Por que você voltou, Claire? As suas conspirações não eram verdade quando a gente era menor. E não são agora. A gente tem que expor a Umbrella. Olha isso. Eu tô com medo, Claire. Tô com medo do que vão fazer com essa cidade. Aconteceu um acidente na Umbrella. No nível Chernobyl, tá entendendo? Tem gente ficando doente. Você tem que ajudar, Claire. Mostrar pro mundo o que tá acontecendo. A gente tem que conter isso. Podemos? O que a Umbrella tava fazendo aqui? É onde estavam fazendo as experiências. O que é isso? Você precisa de ajuda? É você que precisa. A gente tem que sair daqui. A gente vai acabar com a Umbrella. Corre!